Olá, seja bem-vindo a nossa devocional semanal todas as quartas-feiras no canal da New Hope Church. Em sua carta para os cristãos de origem judaica, espalhados por todo o império romano, Tiago escreveu assim, Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar-lhes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Os judeus cristãos que estavam espalhados por todo o império romano tinham necessidades e problemas próprios. Sendo judeus, eles eram rejeitados pelos gentios. E sendo judeus cristãos, eles também eram rejeitados pelos seus próprios compatriotas judeus. A maioria deles eram pobres, a maioria deles era pobre, e alguns estavam sendo duramente oprimidos pelos ricos e perseguidos por causa da fé. A recomendação inicial de Tiago soa um tanto absurda, vamos ser sinceros. Ele diz para os cristãos se alegrarem por estarem passando por tais sofrimentos que serviam para provar a fé deles. Mas como que é possível se alegrar diante da dor? Isso parece algo incoerente. Parece, mas não é. Tiago não está falando aqui de uma alegria marcada por risos e celebrações. Ele não está sugerindo que festejemos as nossas dores como se fôssemos masoquistas. O que Tiago está fazendo aqui é dando-nos uma nova perspectiva para encararmos as lutas presentes e certas que a vida nos impõe. Uma perspectiva que nos ajuda a enfrentar os sofrimentos com fé de cabeça erguida e com a esperança de que, apesar de tudo, sairemos melhores de todo esse sofrimento. É mais fácil ter fé quando está tudo bem e sob controle em nossas vidas. Quando ao longo da nossa jornada enfrentamos apenas pequenos obstáculos no caminho que são facilmente contornáveis ou vencidos. Mas é diante dos grandes obstáculos e dificuldades que a nossa fé é realmente provada. É quando recebemos aquele diagnóstico de uma doença grave que a nossa fé é provada. É quando perdemos o emprego em meio a essa pandemia que nunca acaba que a nossa fé é testada. É quando estamos sozinhos que a nossa fé é medida. É quando perdemos alguém próximo, querido, que amamos, que a nossa fé é testada. Nessas horas, se não tivermos uma perspectiva positiva, certamente sucumbiremos. Mas qual é esta perspectiva apresentada por Tiago? Segundo ele, a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, produz em nossas vidas perseverança. E a perseverança, quando tem a ação completa, ou seja, quando ela é resiliente, aperfeiçoa as pessoas, tornando-as íntegras e nada deficientes. Eu sei, em meio a dor, o que nós mais queremos é alívio imediato. Mas assim como o ferro é forjado em altas temperaturas, a nossa vida também é forjada em meio a aprovações, a sofrimentos e a dores. A dor e o sofrimento são intrusos nesse mundo. Elas são consequências da desconexão do ser humano com o seu Criador. O pecado, desde o princípio, gerou dor, angústia e sofrimento. Mas Deus não desistiu de nós. Ele veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus Cristo, que assumiu forma física e experimentou no seu próprio corpo e na sua alma as nossas dores. Ele morreu para que, através da sua morte, do seu sangue, os nossos pecados fossem removidos, para nos livrar da dor e do sofrimento eterno. Hoje ainda experimentamos a dor e os sofrimentos, pois ainda vivemos nesse mundo corrompido pelo pecado e estamos presos a este corpo mortal, corruptível. Mas a dor e o sofrimento têm os seus dias contados para aqueles que creem em Jesus. A resiliência, a resistência da nossa fé em meio à dor nos prepara para aquilo que Deus tem preparado para todos os que o amam. O apóstolo Paulo sabia disso, por isso ele disse não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Eu preciso confessar aqui, às vezes, na minha perspectiva humana, ela é só baseada nas coisas que eu vejo. E eu tenho dificuldades para entender por que Deus permite que a gente passe por tanto sofrimento nessa vida. Mas quando, pela fé, eu consigo atentar para as coisas que eu não vejo, como a glória de Jesus, como aquilo que Ele tem reservado para todos os que creem no Seu nome, como sugere Paulo, eu percebo que os sofrimentos nos tornam um pouquinho mais parecidos com o nosso Senhor Jesus, que sofreu por amor de nós. Se Deus está me aperfeiçoando em meio ao sofrimento, que Ele me ajude, que Ele nos ajude a sermos perseverantes, resilientes, para que toda honra e toda glória seja dada ao nome dEle. No fim, seremos melhores, porque Deus está trabalhando em nós, mesmo em meio às dores e sofrimentos. Eu creio nisso. Você crê nisso? Uma boa semana.